E aí E aí E aí Aí rapaz, chegou, vai ir embora a festa Vai chegar E vai começar a festa E aí, bróis? E aí, bróis? Beleza, bróis, tudo bem? Tudo bem? Você é bonita. Tá à vontade? É presente pra mim? Não. Ah, não. Só o seu presente. E aí, bróis? Não, esse aqui é meu cara não. Não é meu presente não. Vou fora. Mistura Mix. A mistura certa para o seu evento. Aqui em Palhaço Caramelo voltou o Palhaço Pilantinho. Mas se você quer, é só vir pra cá. Tchau, tchau! Vamos ver!